A manifestação nacional do dia 16 de março de Sindicatos de Trabalhadores da Administração Pública é um momento de exigência da melhoria dos salários, da recuperação das profissões e das carreiras, da regulamentação dos suplementos, rejeita também a avaliação de desempenho do CIDAP por um conjunto de matérias que temos negociado com o Governo e que tarda a sua resolução. É o terceiro Orçamento de Estado que este Governo apresenta em que as questões fundamentais dos trabalhadores são eternamente adiadas, um Orçamento de Estado que não dá resposta a problemas de solução urgente, que tem a ver com alguma recuperação do poder de compra, com salários extremamente baixos hoje na Administração Pública, que tem a ver com a revisão da tabela, que tem a ver com uma discussão séria e valorizadora das carreiras e da recuperação das profissões, única forma de dignificar o poder local, dignificar o trabalho que estes trabalhadores diariamente prestam à população. Nesse sentido, é fundamental uma grande mobilização para o próximo dia 16 de março, com uma exigência clara de que é tempo de encontrar soluções. Para o progresso do país, para a valorização do serviço público, é importante que estejam todos os trabalhadores no próximo dia 16, na concentração às 15 horas nos Restauradores. Participa, o país precisa de ti. Desышição. Durante o país, voltando à terra 16, de português, e, em mim, para estar precisando de você.